Vou mostrar como fazer um quadro decorativo pra servir aí de enfeite de porta ou também pra decorar a parede da sua casa, você presentear alguém. Aproveitei que ia começar essa encomenda pra gravar um vídeo aqui pro canal. Então vamos lá com o passo a passo. Você vai precisar de um MDF com furos nas bordas e antes de você fazer qualquer ponto nele, você precisa limpar todos esses furinhos. Você pega um pedacinho de fio de malha e vai passando no meio de cada um pra remover esse pozinho, essa sujeirinha que fica. Agora você procura o furinho do meio, da parte de cima. Depois de encontrado o furinho do meio, você coloca um fio de malha amarrando aí só pra você saber que esse é o meio. E não vamos fazer começar os pontos nesse do meio, vamos começar no do lado. E fazemos o ponto baixíssimo por todo o círculo. Então eu faço o primeiro ponto baixíssimo, não no furinho do meio, mas no do lado dele. E eu faço um ponto mais folgadinho, sem estar tão apertado. E eu vou fazendo pontos baixíssimos em cada furinho desse até chegar no final. Se você achar que algum ponto ficou apertado demais ou folgado demais, você refaz pra que os pontos eles fiquem bem bonitinhos. Outra coisa importante é que os pontos eles fiquem em tamanhos parecidos. E eu vou continuar fazendo pontos baixíssimos, e quando eu já estiver lá no final, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ah, e se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, pra que eu possa saber que você gosta desse tipo de conteúdo e trazer mais vídeos desse tipo pro canal. Chegando aqui nos últimos pontos, pra finalizar o círculo, todo em ponto baixíssimo. Então, vamos fazer esses outros dois últimos pontos. Nesse último ponto, você puxa o fio pra que forme essa alcinha. Geralmente, eu puxo mais ou menos até esse tanto, mas a minha cliente, ela pediu uma alcinha maior. Então, eu vou precisar puxar mais um pouco pra ficar do tamanho que ela quer. Agora, eu vou precisar simular um ponto baixíssimo. Então, eu vou precisar passar a agulha por debaixo desse primeiro ponto que a gente fez. E aqui atrás fica assim, essa é a pontinha do fio do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. E essa outra é do fio que vem do novelo. Então, essa alcinha que a gente deixou aqui na frente, a gente vai puxar ela pra que ela passe por debaixo desse primeiro ponto baixíssimo, dessa primeira correntinha. A gente passa ela. E agora, pra simular uma correntinha, né, um ponto baixíssimo, eu preciso que essa alcinha, ela entre no meio desse último ponto baixíssimo. Então, você coloca a agulha de trás pra frente, passa ela no meio desse último ponto baixíssimo, você passa essa alcinha por dentro desse ponto e leva ela pra parte de trás. Você pode até usar uma agulha mais fininha pra facilitar. Essa aqui deu certo, deu pra puxar. E aí, você vai só regulando e arrumando esse ponto que a gente acabou de simular, pra que ele fique o mais parecido com os outros que a gente fez. Eu uso geralmente a tesoura pra ajeitar ele, pra deixar ele mais apertadinho. Porque nesse último ponto o fio, ele estava com duas perninhas, então, por si só, ele fica maior do que os outros. Agora, é só arrumar a alcinha e fazer o acabamento na parte de trás. Eu gostei muito dessa forma que eu tô fazendo o acabamento agora e achei que ficou muito bom. Então, vamos lá. Eu pego essa sobrinha de fio que fica do primeiro ponto baixo que eu fiz, né, logo lá no início, e eu passo ela com a ajuda da agulha, eu passo por debaixo dessa alcinha. E fica do lado dessa alça maior que a gente deixou, né, pra ser o ganchinho do quadro. Agora, eu corto o fio que vem do novelo. Eu vou precisar cortar ele menor do que eu costumo cortar, porque ele tá com uns furinhos. Por isso que eu vou cortar aqui, senão, ele ia deixar maior. Agora, eu faço um nozinho, dou um nozinho, e aperto bem pra que ele não fique tão evidente. Agora, eu abro o fio e passo cola no meio de cada pontinha. E com o fio aberto mesmo, eu vou colando ele por cima desses pontos. Se eu não tivesse precisado cortar o fio de malha, por conta de uns furinhos que tinha, não ia ser necessário eu pegar mais um pedacinho de fio pra completar. Mas, nesse caso, vai ser. Então, eu vou colando e completo com um pedaço de fio essa parte de baixo. Colo até o final, corto o fio, passo mais cola pra ficar firminho, e com uma tesourinha pequena faço os últimos acabamentos. E ele ficou prontinho pra decorar o quartinho de Maria Valentina. É uma peça decorativa muito linda. E vocês viram aí que é muito simples de se fazer. Rapidinho você consegue terminar. Se você gostou desse vídeo, então, não se esquece de clicar no botão se inscrever, e já ativa as notificações pra que você possa receber em primeira mão os vídeos que eu trago aqui de passo a passo de peças em crochê. E se ficou alguma dúvida, você já deixa aí nos comentários que eu volto aqui pra responder. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.